O aspecto mais importante, ou seja, a emoção também, não cedermos à pressão, que é muito importante, e levarmos o jogo com tranquilidade e desfrutarmos ao máximo porque só assim conseguimos tirar coisas boas. Parecendo que foi um mau jogo de fora, coisa que nós não achamos, até que foi um jogo bem conseguido da nossa parte, só lá está, foi os detalhes que pecaram um bocadinho no nosso jogo. Temos a qualidade necessária para estar neste europeu e já provámos isso antes. Estamos focados ao máximo para este jogo, não vamos abdicar de nada do nosso estilo de jogo, independentemente do adversário, e vamos tentar pôr tudo lá dentro. Não, ainda não temos qualquer tipo de informação em relação à Holanda ou à Bélgica. Sabemos que vai ser um jogo diferente, como é óbvio, o Georgia nem sequer está, quer dizer, ao nosso nível, ou seja, da Bélgica e da Holanda, vai ser um jogo completamente diferente. Vai haver muito mais espaço, com certeza, porque são duas equipas que vão querer ganhar e vão estar aptas para poder atacar e defender o que não aconteceu com a Georgia. Eu, para ser sincero, nem sabia. Eu até tive de perguntar quando aconteceu isso, sabia VAR e ninguém me soube responder. mas a partir da mente que o árbitro depois começou a andar para o meio campo, percebi logo que não havia VAR e que tentámos indiscutir, mas ele não deu hipótese sequer. Mas não acho... Para um euro sub-21, com jogadores profissionais, não haver VAR para mim não faz sentido. Eu não acredito que o Tomás tenha tido um mau jogo, ou seja, errou, fomos a ver duas vezes que são erros completamente normais, ou seja, se lá à frente não tivesse acontecido uma falha, possivelmente lá atrás não haveria essa falha, ou seja, somos um todo, não acho que tenha sido um erro do Tomás, até porque somos a minha equipa, como eu disse, os erros vêm de frente para trás e não de trás para a frente. E apoiamos sempre os nossos colegas, como é óbvio, não vamos aqui individualizar. Mas acredito que não tenha sido um mau jogo do Tomás, atenção. Nós como equipa, obviamente, vamos tentar ajudar, seja o Tomás, seja o Penetra, seja o Joaquim, etc. E é isso o mais importante da união do grupo. Acredito que não tenha sido o nosso único jogo mau, ou seja, de jogos maus vamos ter sempre. A maneira como reagimos a seguir é mais importante e acho que já estamos habituados a reagir ao jogo. Quando temos um jogo mau, porque à partida vai entrar na nossa cabeça e então vamos querer fazer melhor do que o jogo passado.